Expressão numérica. Qual o resultado desta expressão numérica? Será que vai dar 4 ou 1? Vamos analisar? Se você fizer logo a divisão, vai ficar 12 dividido por 6, que dá 2, e 2 vezes 2 dá 4, tá? Mas se você fizer logo a multiplicação, 6 vezes 2 dá 12. 12 dividido por 12 dá 1. Qual o jeito correto de se fazer isso aqui? A multiplicação e a divisão, uma não tem prioridade sobre a outra, mas você deve sempre fazer a expressão numérica da esquerda para a direita, obedecendo essas regras. Só que como uma não tem prioridade sobre a outra, faz-se o que vier primeiro. Então primeiro vamos fazer a divisão. 12 dividido por 6 dá 2, vai ficar 2 vezes 2, e 2 vezes 2 é 4, resposta a letra A. Gostou? Dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima!